Como construir um perfil profissional consistente é um dos assuntos desta semana. Confira o que vai acontecer na nossa programação ao vivo. No programa Questão de Direito, o professor Júlio César Sanches aborda o tema Como funciona a justiça no Brasil, no dia 14 de março, às 10 horas da manhã. LinkedIn, dicas e estratégias, como gerar leads no mercado de imóveis, é o tema da Quarta Nobre, também no dia 14, às 18 horas e 30 minutos. E no Cresce Esclarece, temas escolhidos por você, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. E você pode acompanhar tudo ao vivo pela TV Cresce ou em nossas redes sociais. E se inscreva em nossos canais para ser notificado sempre que estivermos ao vivo.